Acabou de chegar nesse vídeo, tá? Eu tenho uma mensagem muito especial, então não pula. Chega até o final do vídeo que você vai entender o que eu tô falando. Gente, pensa o seguinte, pensa que vai chegar um momento que não faz sentido a sua língua portuguesa, que não faz sentido toda essa divisão territorial, que é a América do Sul, a Europa, a Ásia... Nada disso vai fazer sentido, né? Porque simplesmente você vai sair daqui e vai pra outro lugar. Então, qual que deveria realmente, de fato, ser a nossa preocupação? Por que a gente complica tudo? Muitas vezes você corre e a sua vida é complicada, cheia de muita coisa, mas que no final de tudo, cara, vai ficar tudo por aqui, você não vai levar nada. Exceto as suas ações, o seu legado que você deixou por aqui. Então, deveria ser essa a nossa preocupação, de fazer o bem, de cuidar das pessoas. Simplificando um pouco, ser luz na vida de alguém, das pessoas. Você imagina que eu ou você, a gente pode não ter nada, pode não ter nada. Mas ainda assim, a gente tem o maior tesouro que alguém possa ter nesse mundo. Porque a gente tem, sabe? A gente tem o amor, a proteção de Deus, que é o Todo-Poderoso. A gente tem a possibilidade de lutar pela salvação, pela vida eterna. Então, deveria ser essa a nossa grande preocupação. Porque daqui não se leva nada. Gente, um forte abraço, um bom domingo, tá? Bom domingo. Uma ótima sexta-feira, tá? Fique com Deus, tá? E até o próximo vídeo. E até mais. E até mais.